Queridos amigos, estamos novamente com vocês, hoje trazendo um tema que nós gostamos muito de falar e sabemos que desperta muitas dúvidas também entre vocês. O tema é espíritos, classes, povoamento da terra, migração, raça, vamos falar um pouquinho de cada coisa atendendo as respostas que nos foram encaminhadas. Como se distribuem os espíritos no universo? Bom, todos os espíritos são criados, são criação de Deus e Deus não para de criar. Disse Jesus, o pai está criando e eu, o pai está trabalhando e eu trabalho também. Ou seja, a criação não para nunca. Com isso nós temos estágios diferentes de classificação entre os espíritos, entre os mundos e tudo mais. O livro dos espíritos nos informa que existem espíritos em todos os corpos do universo. Em todo o universo nós temos espíritos. Encarnados ou desencarnados? Não nos assustemos, porque nós sabemos, na nossa ignorância científica, nós temos o conceito de que para viver nós precisamos de oxigênio e água. Mas o próprio Kardec, os espíritos dizem ao Kardec, ah, que tolo, você não conhece, nós não conhecemos tudo a respeito do universo para saber as formas de vida, das energias que podem ser aproveitadas e tudo mais. Mas os espíritos estão distribuídos em todo, todo o universo. Kardec. Na escala dos espíritos apresentada por Kardec, onde nos enquadramos? Essa escala dos espíritos que o Kardec traz, ela não é absoluta. Ele deixa muito claro isso, não é absoluta. Existem uma infinidade de intermediários desses termos que ele usou. Quando a gente fala da escala espírita dele, já existem colegas, tudo que fizeram uma representação dessa escala como um triângulo, uma pirâmide que seria, mas um triângulo para nós no plano, em que coloca que existem muito mais espíritos menos aperfeiçoados do que aqueles angelicais que ocupam o topo da pirâmide. Então, para essa escala, se a gente considerar esse triângulo e a base, nós estamos praticamente na base. E ele nos classifica como espíritos imperfeitos. Agora, dentro da categoria dessa classe de espíritos imperfeitos, existem inúmeros que aí se enquadram dentro dessa classificação. Qual a origem dos espíritos que povoam a Terra? Por que há tantas diferenças entre eles? Olha, quando a gente se reporta ao livro A Caminho da Luz, lá no primeiro capítulo, quando ele fala da criação da Terra, dos seres primeiros orgânicos que apareceram, tudo, o Emmanuel faz menção a uma reunião de gente. A Terra já estava formada, já tinha todas as condições para abrigar a vida, tal qual nós conhecemos. Essa vida, respirando oxigênio, bebendo água, não é? Estão respirando oxigênio mais ou menos, porque a coisa também não está boa, mas em termos de poluição. Mas Jesus faz uma reunião no plano espiritual. Jesus, que é o organizador do planeta, o gestor do planeta, o criador, co-criador do planeta, com a permissão de Deus, que se serviu da cooperação dos engenheiros do plano espiritual superior e tudo mais. Ele reuniu aqueles que podiam produzir o seu pensamento e, a partir de então, veio uma nuvem de forças que envolveu a Terra e, um tempo depois, surgiram os germes que dariam origem aos seres humanos. Então, existem... Olha, a gente tem uma descrição muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, trazida por Santo Agostinho, que é maravilhosa, muito didática, bastante fácil da gente entender. Então, nós temos esses Espíritos que foram criados aqui na Terra, com a Terra, né? Eles, alguns, uma parte evoluiu um pouco, né? Porque a gente está longe de uma perfeita evolução, dando origem a essas sociedades que nós temos um pouco mais intelectualizadas, já com alguma moral não perfeita, claro. Existem aqueles que estão em condições mais selvagens ainda. Existem também na Terra origens Espíritos, que são originários de outros orbes e que estão aqui em expiação. Por isso, a Terra é uma Terra de expiação, é um mundo de expiações e provas. Nós temos, então, esses que são migrantes, que vieram como exilados de capela, que é explicado na Doutrina Espírita, pelo Emmanuel, está na Gênesis também. Então, nós vemos esses tipos. Tem aqueles que vêm para o trabalho missionário. Eles não são ligados à Terra, mas vêm para o trabalho missionário. E essa questão da migração é contínua, né? É um vem e vai, realmente existem muitos. Mas, assim, grande número é isso que nós temos. Temos também Espíritos, ainda que estão na infância, digamos, espiritual, ainda em condições muito inferiores, que poucas informações existem. E os Espíritos, os instrutores, dizem que nós ainda não temos muitas condições de compreender a situação e o estado deles. Como é a dinâmica, o fluxo de transferência? Encarnados vezes desencarnados? Então, vamos falar dos que encarnam e desencarnam, que estão ligados ao planeta Terra, no momento, nesses tempos. Espíritos, uma parte no plano espiritual, outra parte encarnada. No plano espiritual, mais Espíritos do que no plano físico, entre os encarnados. A proporção deve estar um para dois, mais ou menos. Porque está aumentando o número de encarnados, só pelo aumento da população da Terra, a gente já faz as contas, não é? Mas esses Espíritos, naturalmente, vêm para o planeta, encarnam para se aperfeiçoarem. Nós todos estamos em evolução e a Terra é uma escola, é um campo de aprendizado para nós acertarmos, pararmos as nossas dificuldades morais, enfim, evoluirmos, não é? Então, todo mundo tem que encarnar, é obrigatório. Pode até não acreditar que exista reencarnação, mas vai reencarnar. Isso é lei, é lei. Então, reencarnando, quando nós reencarnamos, nós levamos a nossa vida, a nossa programação de trabalho e tudo mais. Quando desencarnamos, naturalmente, vamos para o plano espiritual, em algum nível, dependendo da nossa condição moral. Todo mundo quer ir para o nosso lar, mas existem outros lugares de abrigo aos Espíritos desencarnados. E existe uma troca, um câmbio. E essa demora para reencarnar depende muito, depende das condições e das necessidades do Espírito. Então, esse fluxo reencarnatório vai e vem. Quem está desencarnado, se pertence a uma família espiritual, ou um grupo espiritual, quem está desencarnado, vela por aqueles que estão encarnados. Então, nós temos toda a assistência. Deus tem esses Espíritos como prepostos dEle, que vem trabalhar em nome dEle e nos auxiliando. Às vezes, a nossa mãe desencarnada, um pai, enfim, é assim que funciona mais ou menos a coisa. O que dizer da migração de Espíritos da Terra e para a Terra? Sempre existiu, sempre recebemos Espíritos. E sempre houve Espíritos que se emanciparam, entre aspas, que ascenderam moralmente e que foram para um orbe mais evoluído. E aqueles que estão indo para um orbe mais inferior à Terra, mas tão bom e generoso como a Terra, como dizem os Espíritos. Então, esse fluxo é constante. Os planetas prestam-se a isso. Eles são o campo onde nós vamos trabalhar e desenvolver as nossas aptidões e evoluirmos. E isso não pode ser fixo, pode perdurar um tempo muito grande. Mas nós podemos sair. Um exemplo mais notório que os Espíritas conhecem é dos exilados de Capela, que vieram, trouxeram um progresso para o homem primitivo, saíram do planeta deles porque estavam atrapalhando o progresso daquele conjunto ali, que já tinha alcançado um grau bom de evolução, e vieram para cá. Muitos já voltaram para a Capela, mas ainda temos deles entre nós. De onde vêm os Espíritos que chegam à Terra e para onde vão os Espíritos, os bons e os maus, que se tornam incompatíveis com o nosso planeta? Gente, a coisa funciona assim. Nós nos identificamos com a Terra. Se nós estamos aqui, existe uma compatibilidade física entre nós e o planeta. de onde nós tiramos o nosso perispírito e tudo mais. Nosso perispírito é, então, compatível com a constituição da Terra. Se nós quisermos sair daqui para irmos para um planeta mais evoluído, nós temos que estar numa condição moral mais evoluída. Porque a Terra também evolui fisicamente. Ela funciona como um ser vivo. Ela também evolui. E nessa evolução dela, muitos Espíritos muito maus, remitentes no mal, muito atrasados, eles vão se tornando incompatíveis com o planeta. E eles terão que ir embora. É física a coisa. É uma repulsão. Então, eles irão embora. E aqueles que evoluem mais vão para um orbe mais evoluído. Existem exceções. A gente cita o Dr. Bezerra de Menezes, enfim, Espíritos de Luz, que são nossos tutores. Eles ficam aqui por amor à humanidade terrena. Espíritos de grande elevação moral e intelectual vêm até nós com que finalidade? Como eles são? Você imagina se eles não viessem, né? Quantos Espíritos têm vindo à Terra para auxiliar, dar impulso à nossa evolução? Não vou falar... É a evolução moral a mais importante. Mas nós temos na ciência, nós temos nas artes, na filosofia. Grandes Espíritos vieram. Nós podemos citar... Tivemos os profetas que vieram com esse trabalho. Todos eles. É claro que alguns falharam, não é? Mas o trabalho deles, a missão deles era essa. Mas nós temos cientistas, nós temos Pasteur, nós temos Madame Curie, nós temos na arte grandes compositores que vieram para dar uma força para nós. Irmã Dulce. Tivemos Madre Teresa de Calcutá, tivemos o nosso querido Chico Xavier, que nós gostamos de lembrar sempre, que é uma lembrança muito querida, muito grata. Então, eles vêm para nos auxiliar, para nos dar um impulso moral, intelectual também, para nós desenvolvermos menos devagar do jeito que nós somos. Quem são as inteligências sub-humanas citadas por Emmanuel no livro Roteiro que habitam a Terra? Qual o papel delas? Então, Emmanuel, nesse livro, que já foi na década de 40, que ele escreveu, ele coloca que a Terra tinha, na época, 4 bilhões de espíritos que viviam na condição... São bilhões de espíritos desencarnados, menos, mais do que os encarnados, mas que também existiam e existem bilhões de inteligências sub-humanas. A gente não pode, não podemos pensar em preconceito aí, nada disso. Mas são espíritos que ainda estão acompanhando a evolução. Eles são utilizados nos trabalhos do planeta, é a informação que o Emmanuel dá. Nós temos algumas descrições, André Luiz narra alguma coisa de auxílio desses espíritos. Eles ajudam, mas nós não temos tantas informações para dizer que eles são assim assados. Os próprios espíritos nos dizem que nós ainda não temos condições de entender como se processa essa evolução, digamos, paralela desses espíritos. Duendes existem? É correto cultuá-los? Lá na classificação dos espíritos, no início do livro dos espíritos que o Kardec trouxe, existe dentro dessa categoria que nós também pertencemos, que é a categoria dos espíritos impuros, existem esses duendes. Vamos lembrar que existem os duendes e os gnomos, que são da mitologia europeia, principalmente do Reino Unido, falam muito disso, foi importado para os Estados Unidos também. Os duendes são aqueles com tendências malévolas e os gnomos são com tendências benévolas, digamos. Esses duendes são espíritos que são, eles são controlados, eles são dominados por outras inteligências, boas ou más, mas eles se prestam também a serviços, a trabalhos. Eles são brincalhões, são às vezes zombeteiros, às vezes atrapalham, está toda a descrição lá no livro dos espíritos. Eles estão longe de serem espíritos superiores, espíritos que podem resolver os nossos problemas, para que nós tenhamos esse tipo de atitude, que foi muito moda recentemente, ainda tem gente que cultua isso, de pedir para ele resolver os problemas, fazer orações, colocar as imagens em casa, fazer simpatias com as imagens deles e tudo mais. Eles são espíritos ainda longe da evolução. quando nós quisermos fazer pedidos para a saúde, para resolver nossos problemas, que a maior parte depende da nossa vontade e são consequências dos nossos erros, nós temos que ser mais humildes e fazermos as nossas orações. Pedimos para aqueles espíritos que são espíritos, nossos tutores, nossos espíritos guia, quem tem hábito de rezar para os santos, reze para o santo com fervor. Essas orações serão encaminhadas aos departamentos competentes e nós seremos atendidos não naquele sentido que vão resolver todos os nossos problemas, mas que vão nos ajudar, vão. Então, doende não, nada de cultuar isso, é folclore, não tem esse valor que muitas pessoas gostariam que dão e que eles realmente não têm essas virtudes. As raças humanas que existem hoje serão extintas? Sim. Como muitas foram extintas, o que é que a gente fica pensando que quando uma raça humana se extingue, morreu, morreu o corpo. Não, a coisa não é assim. Na evolução, o homem, a evolução do homem seguindo as leis da biologia, da ecologia, as leis da evolução, nesse sentido, da ciência material, nós seguimos essa evolução. Nós vamos nos adaptando, nós vamos, os nossos genes vão sofrendo as suas modificações, enfim, nós vamos aos outros, vamos falar dos outros. As crianças hoje são mais bonitas, mais inteligentes do que as crianças do passado. Veja que nós nunca paramos de evoluir. E lógico que aquilo que é obsoleto não é que é destruído. a pessoa desencarna, aquele corpo desencarnou. Os corpos é que são destruídos. O espírito nunca. Mas a gente liga muito esse fato aqui. As raças vão ser extintas? Então, e agora? O que eu vou fazer? a raça sendo extinta, os corpos são extintos aos poucos, que não se percebe, porque evolução é um processo para milhares de anos. Vai acontecer que na nova raça que vai surgir, porque a nossa já está mais ou menos decadente em extinção, se a gente prestar atenção essa aqui com essa cara com isso aqui, já está em extinção. Já existem modificações no corpo humano que já indicam uma mudança. E quando a gente fala, por exemplo, de migração de um planeta para o outro, vamos falar de capela, aqueles espíritos que vieram, se encontraram com Jesus, o Emmanuel conta a história belíssima, se encontram com Jesus no plano espiritual, eles chegaram aqui e fizeram o que se não tinha corpos de capelilos para eles encarnarem. e eles encarnaram os corpos que foram oferecidos através da fecundação das mães que receberam esses espíritos e vai acontecer isso com a gente aos poucos. A revolução não dá saltos, a coisa é bem lenta. Essa extinção se dará pela extinção do planeta? Infelizmente, a mídia gosta muito disso, a Terra vai destruir tudo. Se destruísse a Terra com todos os seus habitantes, vamos pensar um pouco, os espíritos não vão ser destruídos. Isso não acontece. Pode até acontecer uma destruição. Não acreditamos, mas depende do ser humano a destruição da Terra ou não. Depende de nós. Nós estamos meio aí, já no caminho de destruir, não é? Enfim, podemos evitar isso, tá? Mas não vai haver essa destruição. Se destruísse, nós teríamos essa razão para continuarmos talvez em outro orbe, em uma situação diferente. Mas os espíritos, a gente tem que confiar mais que somos espíritos eternos, que todo o conhecimento, a sabedoria, as experiências não são perdidas. Existe raça superior neste planeta? Por que ainda existe esse conceito? Esse conceito existe por causa do orgulho de muitos na Terra. Aliás, esse conceito é um conceito nazista, uma raça superior. Vamos pensar no seguinte, vamos considerar aquelas inteligências subhumanas, os selvagens que ainda existem habitando selvas na Terra, as civilizações já um pouco mais adiantadas e aquelas mais com IDH lá em cima. Gente, na verdade, cabemos todos na mesma faixa evolutiva. Deus, quando olha para nós aqui, ele está vendo que é uma linha, está todo mundo dentro da linha. Não existe ninguém superior a ninguém, a não ser povos que são mais adiantados intelectualmente e nem sempre são adiantados moralmente falando. Nós não somos, não temos espécies diferentes, nós somos todos uma grande família que é a família humana. É nesse sentido que temos que pensar, seja o índio, seja um europeu, um nórdico muito intelectualizado e tudo mais. Nós somos todos iguais, todos irmãos diante de Deus. Como o espiritismo explica a existência de Adão e Eva? Olha, a gente, lendo as obras do Emmanuel, A Caminho da Luz, lendo as obras do Herculano Pires, que ele tem um livro, o mito Adão e Eva, que é muito, muito interessante. Nós temos informações sobre isso. Também a nossa inteligência. Adão e Eva são alegorias, não é? Representam aquele povo de capela que na terra sentiu saudades, lembranças daquele mundo em que vivia muito melhor do que a terra era na ocasião. Que eles tiveram que deixar aquele mundo porque eram maus, enfim. No programa Pinga Fogo, que teve a participação do Chico Xavier, ele foi perguntado por um pastor, perguntou o pastor, olha, em outras palavras, por favor, me perdoem, mas como é que os filhos de Adão e Eva tiveram filhos? De onde vieram esses espíritos? Que ele estava falando da reencarnação? Aí o Chico Xavier muito docemente explicou para ele e para nós até hoje isso daí é uma pérola do Chico Xavier que os filhos de Adão e Eva tendo sido assassinado o Abel, tinha o Caim depois o Sete, eles foram para as aldeias vizinhas e contraíram, se casaram com outras mulheres e tiveram filhos e filhos, ou seja, não existe essa história de um só que toda a humanidade descende de um só, de um só casal, não, a Terra já era habitada, já havia tudo isso, toda essa questão, para nós hoje não precisamos ficarmos pensando, isso aí é apenas uma alegoria, tá? Gente, nós precisamos terminar aqui, nós voltaremos, nós desejamos a todos vocês muita alegria de viver, como Dona Nena diria, e um grande abraço a todos. e um grande abraço